Agora chegou a PHD, a PHD, Sacha Meneghel, PHD em Política, e a nossa socióloga maior, Bruna Marquezine, as duas discutindo política no Brasil. Uma desfila pela Europa, a outra mora em Nova York. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Para, né? E falando mal do Bolsonaro, não que eu seja Bolsonaro, ou que eu irei votar no Bolsonaro, absolutamente nada disso. Mas discutir política no Brasil, não morando no Brasil, e nem aí pra o que está acontecendo no Brasil, ah, me poupe, é demais, né? Queria aparecer até em cima disso? Ai, para, né? Gente, acabei de ver um vídeo de um cara esquisita, com uma sobrancelha esquisita, com uma cara esquisita, falando umas coisas esquisitas da minha filha e da Bruna Marquezine. Quem é esse cara mesmo que quer aparecer, hein? Quem é? Oi? 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 Oi, Xuxa, não gosto de indireta. Quem falou da Bruna Marquezine e da Sacha fui eu, diante as opiniões, né, que elas deram em cima do candidato, do Bolsonaro, e o cara de sobrancelha esquisita tá passando por um tratamento oncológico, por isso que caiu, viu, Xuxa? Olha, meu cabelo também caiu, tô usando uma prótese capilar do meu amigo Zezinho das próteses capilares, e saiba que eu sou jornalista, não quero aparecer porque eu trabalho num programa diário, no A Tarde é Sua, e eu não preciso aparecer em cima das opiniões da sua filha ou da Bruna Marquezine, viu? E esquisita está a sua carreira, viu? Esquisita foi a forma como você desenhou aí a sua brilhante carreira, enfim, tá? Então vamos parar com essa história? Beijinho, beijinho e tchau, tchau! E de uma forma tão baixa, a Xuxa teve coragem de mexer ainda mais com a autoestima de quem está passando por um tratamento oncológico, aonde cai a sobrancelha, onde mulheres e homens ficam carecas, aonde existem efeitos colaterais horríveis, e ela fez questão de ir diretamente nesse ponto. Eu em nenhum momento falei sobre aspectos físicos da filha dela ou da Bruna Marquezine, eu falei sim, e omiti, e emiti a minha opinião em cima do que a Sasha falou e do que a Bruna Marquezine falou sobre política. Então, Xuxa, foi tão feio isso. Você que foi a rainha dos baixinhos, que acompanhou tanta gente, eu acho que falar sobre um tratamento de câncer é muito sério, querida.